A professora, 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 a professora Aplausos 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 Vamos lá. O ex-arco, checkmate, é um. Atenção, infantil, nosso lindo, bem apesado. Praia, Fidel, goleiro, putinho. O ex-arco, checkmate, é um. A curva, o ex-arco, o branco, o leve. Ele é o líder. Manda, Diego, manda. Manda, Diego. Não permitas que se levante, não permitas que se levante. Não, deixe que se levante. Não, deixe que se levante. Não, deixe que se levante. Atenção, a pessoa vai cumprir. Atenção. 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 Boa, é isso, bravo.